Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Iniciamos agora mais um dia em uma emocionante jornada em que conhecemos as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. Em preparação, as primeiras sextas-feiras de cada mês que são dedicadas a essa linda devoção. E não se esqueça que nossa peregrinação tem a duração de nove meses. Não importa quando você começará a sua jornada. O importante é que você comece. Vamos começar? Décima primeira promessa. As pessoas que propagarem essa devoção terão o seu nome escrito para sempre no meu coração e dele jamais será apagado. Eu não apagarei o seu nome do Livro da Vida e o confessarei diante de meu Pai e de seus anjos. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria mais uma vez podermos estarmos juntos nesta jornada ao Sagrado. Hoje, meditaremos a décima primeira promessa. Aqueles que se aproximarem do Sagrado Coração de Jesus terão o seu nome escrito dentro do seu coração. Que grande amor o nosso Deus tem por nós. Grande amor, em primeiro lugar, porque Ele nos conhece. Deus não nos conhece como um número, mas Deus nos conhece pelo nosso nome. Se nós olharmos a Sagrada Escritura do Antigo ao Novo Testamento, veremos várias passagens que Deus diz que nos chama pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. No dia do nosso batismo, nós recebemos um nome. E é por este nome que Jesus nos chama, que Jesus nos conhece. Falar um nome na Sagrada Escritura é ter intimidade, é conhecer aquela pessoa no mais íntimo do seu ser. E é justamente o que esta promessa quer nos lembrar. Que Deus nos conhece. Que Deus conhece o nosso mais íntimo. Que Deus sabe quem somos. Que Deus nos conhece pelo nome e não por números. Mas que Deus nos conhece na nossa intimidade. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, Rei dos Reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés. Confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé, e concedem-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendem-me. Eu confio em vós. Gesto Concreto Meu amado irmão, minha amada irmã, neste Gesto Concreto de hoje, nesta décima primeira promessa, quero propor a você a propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a falar dessa devoção, a falar das doze promessas. Não importa o jeito, se é mandando mensagem, se é divulgando o nosso momento de oração, o nosso programa, ou se é anunciando Jesus na sua família, na sua igreja. Não importa a forma, mas hoje você é convidado, é convidada a propagar esta devoção para que o seu nome esteja dentro do coração de Jesus. Não tenhamos medo, anunciemos a palavra do Senhor, anunciemos este amor de Jesus, este amor que transborda do coração de Jesus. Deus quer utilizar você, Deus quer fazer de você um instrumento para que a palavra dele chegue aos corações, sobretudo aos corações mais endurecidos. Bom, quero lembrá-los que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação, as primeiras sextas-feiras de cada mês, que são dedicadas a esta importante e bonita devoção. Eu quero você comigo durante esses nove meses, não importa quando começará a sua jornada, o importante é que inicie. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.